Olá, seja muito bem-vindo ao Dialogando de hoje. Nós estamos fazendo um passeio, na verdade, essa semana, por esse mundo dos ciumentos. E a psicóloga Roana, bom fim à nossa convidada desta semana. Roana, eu posso dizer que o ciumento é uma pessoa possessiva? Sim, na verdade, quando a pessoa tem esse sentimento de posse, ela acredita que tudo ao redor dele tem que estar sob o domínio dele, inclusive a pessoa que ele tem algum relacionamento. Então, ele quer manipular a vida da pessoa, ele quer saber de cada passo, ele quer investigar mesmo a vida, ele está sob o controle. Quando ele sai sob o domínio dele, sai do domínio dele, ele perde o juiz, ele perde o controle. E exatamente, por exemplo, nessas relações, onde as pessoas perdem essa noção, é onde acontecem tragédias, né, muitas vezes. Isso. Muitos casos de crime passional é o que acontece quando acontece aquele ciúme forte. Porque o ciúme é, por exemplo, um sentimento progressivo, né? Muitas vezes você é até pouco ciumento. Você pode ter ciúme, não sei, da roupa que a sua namorada veste, mas isso muitas vezes vai se tornando cada vez pior, se não tratado. Progressivo, isso. É como a gente acredita, sim, que é aprendido. Você é universal, mas desde que você começa a sentir, pode ser aquela coisa fraca, então você aprende a estar ligando o tempo inteiro, a estar olhando mensagens, a estar olhando as últimas ligações, até o WhatsApp também. Então, isso é bem prejudicial, assim. Eu imagino. E olha, pelo que eu já ouvi essa semana falando sobre esse sentimento ciúme, o ciumento também é uma pessoa muito medrosa, né? Ele vem acompanhado de muito medo. Então, é como eu já falei no início, assim, ele tem medo daquela ameaça. Então, ele tem medo da perda, ele tem medo de perder um pouquinho dessa posse. Ele tem medo daquilo que ele conquistou. Ele tem medo, aliás, de perder aquilo que ele conquistou. Ou que ele acha que conquistou, né, Borna? Ou que ele acha que tem, que nada... A gente sabe que a gente tem domínio de nada na vida da gente, né? E quando se trata de pessoas, isso fica ainda muito mais claro, né? Aí é que não sabe mesmo, né? Com certeza. Olha, vamos a uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Acho que algumas profissões contribuem para o crescimento do ciúme. É o caso do educador físico. Meu noivo tem me feito perder os cabelos. Essa é a pergunta da Micaele. Na verdade, é um desabafo da Micaele. Algumas profissões fazem mesmo com que esse sentimento fique muito mais aparente, né? E aguçado, né? Micaela, o que é que acontece, né? O seu noivo, né? O seu noivo, ele está em contato o tempo inteiro com pessoas e pessoas. E principalmente mulheres, que era o que ela me contava, né? Então, o que é que acontece? Ele está lá. E não é só em contato, mas é em contato com o corpo, né? Está ali, tem a questão do licença da palavra. Até muitas vezes mesmo. A vestimenta, né? Isso. Como você está... Porque é tudo muito mais coladinho, então mostra muito o corpo. Então, há certas posições também que exibem mais o corpo. Sem dúvidas. Então... Aguçam a sexualidade, né? É, com certeza. E isso termina lhe prejudicando, viu, Micaela? Mas eu acho também que, por exemplo, nessas... É bem normal. É, né? E nessas profissões onde isso acontece, eu acho que tem uma palavrinha que casa muito bem, né? Que tem que estar presente. É a confiança, né? Com certeza. Se essa confiança está abalada, claro que a relação também vai ficar, né? E aí vai surgir esse sentimento de ciúme, né, Roana? Isso. Ele lhe passa a confiança? Como é que está sendo assim... Essa relação, né? Porque muitas vezes o outro, vamos... Ele provoca um pouquinho. Não que seja o seu caso. De forma alguma, eu tenho certeza que não. Mas como é que está acontecendo essa relação? Ele está sendo totalmente profissional? Está entendendo o que é que... O que é que está acontecendo ali, sabe? Eu tenho certeza que o profissionalismo, ele fala mais alto nessa hora. Cabe a nós entendermos como é que acontece e ter a consciência de que ele vai estar em contato, quer ou não? Sempre, né? Até porque a profissão... Exige. Claro. Eu rio muito porque esse grupo todo de mulheres conversando, né? E elas diziam... Falavam da questão de músico, por exemplo. O meu esposo é músico e está também em contato direto com pessoas, né? Com muitas mulheres, principalmente. Então, tem profissões, de fato, que exigem essa relação com homens, com mulheres. E a gente volta àquela história, né? As mulheres, muitas vezes, são mais inseguras, né? Sim. Por exemplo, numa relação como essa, onde ele é educador físico, precisa estar constantemente nesse contato com mulheres, né? Atendendo mulheres. Isso fica muito mais aguçado, né? E ela, por ser mulher e estar, muitas vezes, numa situação de insegurança, né? Ela até falava de Lani. Eu fico muito ciumenta. Aquelas mulheres com corpos exuberantes lá. Eu estava brincando até quando eu disse, mulher, você sofre, né? É um sentimento diário, né? Mas uma coisa que está ligada a isso é a questão da autoestima, né? Porque eu perguntava para essas mulheres. Como é que está a sua autoestima também? Porque, muitas vezes, a insegurança, a baixa autoestima também vem atrelada a isso, né, Roana? Eu acho que você é psicóloga e não sabe. O que é que era justamente isso que eu ia falar. Como é que está trabalhada essa autoestima? Você sempre se segura, sabe? Porque, muitas vezes, você sentir-se segura, sentir-se completa de si e não deixar que isso abale, sabe? Às vezes, ele olha assim, poxa vida, tem uma mulher que, sabe? Vamos trabalhar essa autoestima. Vamos ver onde é que está o pensamento disfuncional que não está trazendo efeito aí. Exato. É isso mesmo. Olha, nós vamos fazer um teste agora com os nossos telespectadores. Então, fique muito ligado, tá? Vamos responder algumas questões. Nós vamos fazer um teste bem rápido. Você vai responder comigo. Veja só, você olha o celular do seu parceiro ou parceira, você está sempre olhando o número de amigos, conversas e comentários nas redes sociais? A terceira pergunta, você sempre cheira a roupa dele ou dela? Se você respondeu sim a essas perguntas, você pode se considerar uma pessoa ciumenta, né? Muito ciumenta. Muito ciumenta. Porque tem gente que faz, na verdade, um controle da vida do outro, né, Ruana? É um tipo de possessão, sabe? Querer tomar de conta e quando perde o controle... Por exemplo, isso não só faz mal para a outra pessoa, mas faz mal para você também. Porque você fica aprisionada a esse sentimento, sabe? De querer controlar, de querer estar por dentro de tudo. Então, você não tem controle, muitas vezes, nem da sua vida, quanto mais do outro. É aí que entra a autoestima, é aí que entra a auto-segurança, a autoconfiança. Como é que isso está sendo trabalhado? Esse está aparecendo muito a diferença entre normal, entre aspas, do patológico. O patológico é a partir daquele momento que você vê que está tirando a tua paz, que está desassossegando a sua vida. E do outro também, porque isso não é só um problema seu. Acaba atingindo o outro. Claro. E quando você está numa relação, principalmente... E o mais interessante, o ciumento, ele não se considera ciumento. Não, ele nunca assume. É. Eu sou desconfiado. Ah, é porque ele... Eu gosto de você demais, porque a principal desculpa usada, tanto por homens e também por mulheres, é essa questão do amor. Eu amo muito você, por isso que eu faço isso. É. É uma desculpa. É uma desculpa porque não aceita que é ciumento, sabe? Nega, não assume, porque o ciume muitas vezes mostra o zelo. Claro, se for moderado. Mas muitas vezes não. Muitas vezes é patológico mesmo, que prejudica a relação dos dois. E uma coisa, né? Quando não existe, por exemplo, numa relação, esse sentimento de ciúme, muitas vezes diz assim, então não tem amor. Porque as pessoas ligam muito esses dois sentimentos, né? Isso, eles acham que é um pouco de sinônimo. É. Ligam o ciúme a um cuidado, a um zelo. Claro, vamos tratar um pouquinho com ciúme para mostrar um pouco, mas isso é muito cultural, isso é muito da cabeça de cada um, sabe? Cada um sabe lidar de uma forma. Acontece sim, de pessoas que, como é que eu posso explicar assim, que o parceiro não demonstra muito. Aí às vezes faz um pouquinho, provoca um pouquinho para chamar um pouquinho de atenção, tá entendendo? Acontece. De tudo tem um pouco, se tratando de ser humano. Tudo tem, né? E olha, é interessante dizer que o ciúme é uma coisa totalmente tratável, né? E algumas pessoas dizem, não, porque eu estou numa relação. Então, por que só porque eu estou numa relação, tenho ciúmes, eu preciso visitar um psicólogo? É interessante colocar para o nosso telespectador que está em casa, que nós somos seres humanos, estamos em relações e vivemos momentos na nossa vida, né? Então, o psicólogo, ele funciona, por exemplo, na vida de uma pessoa, diferente de um amigo, né? Ah, eu tenho um melhor amigo, então eu vou contar para ele. Mas o psicólogo é alguém especialista, né? Isso. Então, ele vai poder dar um norte a você na sua vida, quando você tem uma patologia como essa, né, Ruana? Com certeza. É baseado em fatos científicos, é claro, porque psicólogo não é só o que diz, ah, eu chego lá, eu vou conversar, então eu converso com um amigo meu. Não. É bem mais aprofundada a coisa. Como é que acontece? Primeiro, qual foi a sensação que você sentiu quando houve esse ciúme? Qual foi o acontecimento... Fisiológico também. Fisiológico. O fisiológico, como a gente menciona, é assim, taquicardia, tremedeira, um aperto no peito... A agressividade, querer... Muitas vezes a questão da violência, querer partir para cima para bater mesmo, acontece. Isso é muito sério, assim. O emocional, o que foi que você sentiu? Se foi uma raiva, uma ansiedade, uma angústia, sabe? Até uma desharmonização dos sentimentos. Aí a gente vai tentar olhar qual foi o... e o que foi que você pensou na hora, sabe? Tudo isso vai influenciar e tudo isso a gente vai querer saber também. Porque é a partir disso que a gente vai... a partir disso que a gente vai trabalhar. Muito bom. Tá vendo como é a nossa conversa dessa semana? Está aguçada, deixando você aí com gosto de quero mais. E nós vamos continuar. Rona, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Dialogando. Tenho certeza que você será a cadeira cativa aqui, tá? A satisfação é minha. Um beijo para você que está aí do outro lado da TV só, nos acompanhando todos os dias. E amanhã eu volto com uma conversa nova, mais informações e papo bom. Porque aqui a gente dialoga, né? Afinal de contas, é Dialogando. Um cheiro dessa nega para você. Tchau.